E hoje Três Lagoas começou com uma temperatura agradável de manhã, o céu estava aí parcialmente nublado, registrando seus 23, 24 graus. Mas no decorrer da manhã as temperaturas já se elevaram, hoje registramos 32 graus de máxima, o sol apareceu para dar um oizinho, mas tem previsão de chuva agora no período da tarde e à noite. Bom, quem nos acompanha aí pela TVC 13.1 ou pelas nossas lives, vamos saber como que está o tempo lá fora, né? Olha, já está parcialmente nublado, né? Está tentando abrir aqui, mas no período da tarde vem mais chuva por aí, viu gente? Hoje a máxima é de 32 graus, como eu falei para vocês, então se preparem porque tem chuva, tem mormaço, tem calor. Então vamos saber como que ficam as temperaturas, mas antes quero dividir tela aqui com meu amigo Israel Espíndola, porque tem alerta, né? Isso mesmo, Israel? É isso mesmo, Mário Verdão, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu desde ontem um alerta amarelo para potenciar a tempestade e hoje é alerta laranja para todo o Mato Grosso do Sul, de chuvas fortes em grande parte do estado, incluindo Três Lagoas. Só para acrescentar, viu Mário, ontem no final da tarde choveu bem em Três Lagoas. Aí as pessoas falam, mas onde? Que bairro? Gente, a chuva caiu aí na zona rural de Três Lagoas, houve registros de chuva forte aqui em Três Lagoas. Mário? Muito obrigada, Israel, isso mesmo. Tem bairro que chove, tem algumas partes de Três Lagoas que cai uma água, outras não. Nossa cidade crescendo, não é mesmo? Mas vamos saber então como que fica uma previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, aqui na Costa Leste. Três Lagoas, então, olha, 32 graus de máxima, Brasilândia sempre parecido ali também na casa dos 32 graus, água clara 29 graus. Lembrando que a água clara começa aí amanhã com solzinho, mas tem previsão de chuva forte na parte da tarde, viu gente? Vamos para a parecida do tabuado? Aí a parecida, a máxima de 31 graus, Paranaíba 32 graus e Inocência 30 graus. Israel é com você.